Eu sou igual a você e vou explicar porquê Não tenha medo, chegue mais perto Se eu não souber falar, então faço gestos Só quero atenção e novos amigos Você me faz sorrir, apenas sorrindo Eu sou a flor que é frágil E você e as mãos tão fortes Que me amparam e protegem De um jeito lindo, por isso eu te agradeço Te dou meu amor, me dê as mãos Vamos à luta, me ajude a conquistar Os louros da vida Me dê a mão Vamos à luta Me ajude a conquistar Os louros da vida Você me faz sorrir, apenas sorrindo Eu sou a flor que é frágil E você e as mãos tão fortes Que me amparam e protegem De um jeito lindo, por isso eu te agradeço Te dou meu amor Te dou meu amor, me dê as mãos Vamos à luta, me ajude a conquistar Os louros da vida Me dê a mão Vamos à luta, me ajude a conquistar Os louros da vida Me dê a mão Me dê a mão Vamos à luta, me ajude a conquistar Os louros da vida Me dê a mão Vamos à luta, me ajude a conquistar Os louros da vida Me ajude a conquistar Me dê a mão Me dê a mão Vamos à luta, me ajude a conquistar Os louros da vida Me dê a mão Vamos à luta, me ajude a conquistar Os louros da vida Me dê a mão Me dê a mão Vamos à luta Me ajude a conquistar Os louros da vida